A Secretaria Municipal de Saúde recebeu 4,9 milhões através de uma emenda parlamentar do deputado federal Paulinho da Força. Desse total, 400 mil serão empregados no custeio de ações e serviços da atenção básica e todo o restante será empregado na redução de filas de espera pelo programa Doutor Saúde. O objetivo é agilizar consultas e exames pelo SUS em Dayatuba. E atenção! Seguindo orientações do Ministério da Saúde, a Secretaria de Saúde em Dayatuba implantou nesta semana a dose zero da vacinação contra sarampo, que é para crianças a partir de 6 meses até 11 meses de idade. Para tomar a vacina, basta procurar a unidade de saúde mais próxima da residência com a carteira de vacinação. Além de proteger, a medida visa interromper a transmissão do sarampo no país. O Minuto em Dayatuba vai ficando por aqui. Fique ligado nas nossas redes sociais e também no nosso site. Até mais!